Igor, traz pra gente os detalhes, os destaques, né, dessa pesquisa que vai ser divulgada hoje à noite no SESC 24 de maio aqui em São Paulo. Bem, essa pesquisa já é bastante tradicional, né, da série de pesquisas que a gente faz do Igor em São Paulo, em parceria com o IPEC. Nós vamos fazer um debate apresentando, né, os resultados dessa pesquisa de opinião feita com a população aqui de São Paulo. E o grande dado, talvez, né, é de que o tempo de deslocamento gasto pelas pessoas no trânsito aqui em São Paulo aumentou, né, do ano passado pra agora, e já vem no mesmo nível do pré-pandemia, né. Então, ainda que a gente veja que ainda tem muita coisa acontecendo online, muita gente que não tá precisando ir pro trabalho todos os dias, mas o nível de congestionamento, o tempo de deslocamento aumentou. aumentaram nesse caso, né, as duas coisas aumentaram. Da mesma maneira, se a gente observar o trânsito, o tempo gasto pelas pessoas que usam carro, por exemplo, ele aumentou mais do que pra aquelas pessoas que usam transporte público. Então, cada vez mais o carro vem chegando a um ponto quase que de saturação, né, da cidade. Se continuar crescendo, assim, o tempo de deslocamento aumentar ainda mais o uso do carro, realmente a gente vai ter níveis de congestionamento muito maiores do que a gente tinha antes da pandemia, por exemplo. Além do aumento do uso do transporte público, também aumentou o tempo de espera por esses, principalmente no caso do ônibus, né. Então, acho que tem alguns sinais aqui de alerta que vão se acendendo a partir dos resultados dessa pesquisa e passados aí os efeitos mais diretos da pandemia, né. Abertura 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 Abertura